Poucas coisas são tão poderosas em um processo de sedução quando fazer um bom uso de telepatia. Existem muitas técnicas à distância para influenciar os pensamentos de alguém e fazer uma pessoa se apaixonar por você. Eu já tenho muitos vídeos no canal a esse respeito, mas hoje eu quero ensinar uma técnica de telepatia para você usar ao vivo quando estiver presencialmente em frente à pessoa que você quer seduzir. Você vai usar o olhar hipnótico para deixar o outro caidinho por você e ele vai ficar muito conectado e perdidamente apaixonado. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá, talvez você esteja se perguntando, eu sempre assisti vídeo de telepatia à distância para fazer um indivíduo me mandar uma mensagem. Mas se eu já vou estar em um encontro ao vivo com ele, então qual é a vantagem de usar telepatia? E eu vou te explicar, através da telepatia, com o olhar hipnótico, você vai fortalecer a conexão que existe entre vocês. Afinal, você não quer que seja apenas um encontro e depois pronto, acabou, não é mesmo? Você quer que ele continue te procurando mais e mais. Você quer que ele te mande mensagens e queira marcar novos encontros. E é para isso que essa técnica de telepatia serve. Você vai hipnotizar o outro através do seu olhar. Então, agora que você já entendeu a importância do olhar hipnótico, vamos à técnica. Eu vou dividi-la em cinco simples passos para você entender melhor. O primeiro passo é que você deve se habituar a olhar as pessoas nos olhos. Olhe sempre as pessoas nos olhos. Seja quem for. Acostume-se a olhar todo mundo nos olhos. Seus amigos, seus familiares, seus colegas, até seu chefe. Quando você olha alguém nos olhos, você passa confiança e credibilidade. E dificilmente você vai conseguir executar a técnica do olhar hipnótico, que é muito mais profunda, se você não consegue sequer olhar as pessoas nos olhos. O primeiro passo é acostumar-se a olhar as pessoas nos olhos, seja quem for. Depois vamos para o passo número dois. Quando você estiver diante de alguém que você quer seduzir, ou que você quer influenciar de alguma forma, você vai olhar no ponto entre as sobrancelhas da pessoa, onde fica o terceiro olho. Você vai olhar fixamente entre as sobrancelhas. Ou seja, se você estiver em uma conversa com uma pessoa qualquer, um amigo, um parente, um colega, você vai olhar nos olhos. Mas, se você estiver diante de alguém que você quer sugestionar, alguém que você quer influenciar, ou mesmo seduzir, aí você vai olhar em um ponto bem no meio, entre as sobrancelhas. Aí nós vamos para o passo número três. Você vai mentalizar frases que sugestionem um outro a fazer aquilo que você quer, através de comandos ao subconsciente dele. Só que essas frases precisam estar no positivo e no presente. Você vai mentalizar frases como Você me ama. Você é louco por mim. Você me procura. Você é meu e só meu. Ou outra frase, a sua escolha. Mas lembre-se de mentalizar frases no positivo e no presente. Jamais use frases no negativo, como Você não quer saber de outras. Não. Use frases no positivo, como Você só quer saber de mim. E também não use frases no futuro. Em vez de pensar Você vai se casar comigo? É melhor pensar Você se casa comigo. Isso potencializa o comando. Agora nós vamos para o passo número quatro. Enquanto você olha entre as sobrancelhas E mentaliza essas frases de telepatia, É importante que você sinta essa energia. Sinta essa confiança. Sinta como se houvesse uma conexão bluetooth entre vocês. E as mensagens que você está transmitindo Estão entrando direto no subconsciente dele. Faça com convicção. Lembre-se que a lei da atração, formada por certezas, Tenha convicção de que a mensagem foi entregue direto ao subconsciente dele. Por fim, vamos ao passo número cinco, que é super importante. Você vai confiar na telepatia. O que significa que você não vai agir de maneira insegura e paranoica. Pense aqui comigo, imagine que você está assistindo a um filme. Só que é um filme que você já conhece o final. Porque alguém já te contou o final do filme. Você ficaria em ansiedade ao assistir esse filme? Provavelmente não, porque você já conhece o final. Pois eu quero que você tenha essa mesma mentalidade ao pensar na sua vida afetiva. Eu quero que você decida qual é o final do filme da sua vida. O que é que você quer? Qual é o tipo de relacionamento que você quer? Alguém atencioso, gentil, carinhoso? Imagine o que vocês vão fazer juntos. O que você vai gostar de fazer com a pessoa? Vocês vão cozinhar juntos? Vão andar de bicicleta? Vão viajar nos fins de semana? Decida qual vai ser o final feliz do filme da sua vida. E enquanto o filme vai acontecendo, pense que você já conhece o final. Pense que você está se encaminhando para o seu final feliz. Pense que você já conhece o final do filme. O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas colocam tudo a perder. Devido às suas inseguranças, carências e paranoias. Você precisa confiar que as coisas vão dar certo. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu confio. E escreva em que você confia. Escreva. Eu confio no amor. Eu confio na telepatia. Eu confio que tudo vai dar certo. Eu confio no meu final feliz. Eu confio. Escreva. O fato é que a sua vida vai ser fenomenal quando você aprender a usar de forma plena tudo que a lei da atração nos ensina. E isso é muito mais simples do que você pensa. Mas muita gente se confunde porque pensa que a lei da atração é só fazer técnica. E é muito mais do que isso. Não adianta fazer técnica se você não eleva a sua vibração. O sentimento é o grande segredo. E é com enorme alegria que eu estou aqui para te ensinar tudo o que faz mais diferença quando o assunto é a lei da atração. E se você quer potencializar a lei da atração, você precisa fazer parte do treinamento Mestres do Universo. Esse é um treinamento em que eu vou te revelar os pontos mais importantes de conhecimentos milenares. Para você atrair as suas realizações usando o Universo a seu favor. Para alcançar os seus resultados dez vezes mais rápido. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e tomar a decisão de descobrir tudo o que o Universo pode fazer por você. Todo mundo merece a prosperidade, o amor e a plenitude. E é exatamente isso que eu quero te revelar como conquistar. Você vai mudar a sua programação mental e vai despertar o entendimento da abundância em todas as áreas da sua vida. Aqui no canal eu também estou trazendo muitos conteúdos gratuitos. Então não tem desculpa para não aprender. Vou deixar aqui uma dica extra. Que é você maratonar os vídeos que estão em uma playlist. Uma lista aqui do canal sobre a lei da atração para o amor. Ali tem muito vídeo que pode te ajudar a desbloquear os seus caminhos amorosos. Até!